Até o Ed já foi embora Ai, 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 gente Vocês são milhares Deixa eu Gente, eu vou desligar Agora é sério Beijos Ô, Paulo, tu foi embora, Paulo Nem falou comigo Oi, Cam Se for entrar lá, me dá um toque, viu Tá bom Não sei se eu vou, não Estou aqui, bebê Ô, que lindo Beijo, amor Oi, Fênix Vamos que vamos, gente Eu vou ali comer algo Porque eu tô morrendo de fome Preciso alimentar o meu corpo Beijo Beijo Eu sei que dá Eu bem sei que dá Beijo, gente Até mais tarde Até mais tarde Opa, vem proteína Adorei, viu Tô precisando comer só proteínas mesmo, viu, Paula Porque eu tô em dieta rica em proteína Serve calabresa Serve calabresa Serve calabresa Serve calabresa Agora não foge, viu, Paulo? Vou te mandar um zap daqui a pouco, tá? Se tu fugir, vai ver só. Ah, viu? Só eu que me tenho seu zap, né? Beleza. Gente, o Paulo é meu amigo. Eu sou da agência dele, do outro aplicativo. Como é que ele não vai ter meu WhatsApp? O Google é meu amigo de outros mundos. Há anos. Muito bom. Você, bebê, chegou agora novato. Não tem tantas prioridades. Tem que ir conquistando, né, gente? Fala sério. Né? Rapaz, pra eu conseguir... Pra eu ter os... Essa mulher foi muito tempo. Ô, tempo. Você chegou agora, novatinho. Chegou agora, não vai querer. Seja sem...